Jamais te deixarei, Senhor, jamais te trocarei por nada, esta é a certeza da minha salvação. Me chamaste para caminhar na vida contigo, Senhor, decidir para sempre seguir-te e não voltar atrás, me impuseste uma presa no peito e uma flecha na alma, é difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes em calar e não dar nem resposta, Eu pensei na porra, esconder-me longe de ti, mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido, seduzido por ti. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Oh, Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário, Te amarei, Senhor, Pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem sem viver a viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos e na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor, Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti.